Muito obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras. Com a palavra o vereador Miranda. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente. Faço jus à homenagem que teve a Jefferson aqui nesta casa. Tive o prazer de conhecê-lo. Já fui na casa várias vezes, já almocei. Sei que era uma pessoa, um ser humano brilhante, está em um bom lugar, uma pessoa maravilhosa. Há poucos aqui estava beca, mas acho que já foi, né? Deixo meu abraço. E fico muito feliz por essa homenagem. Quero aqui falar sobre a indicação que eu fiz aqui juntamente com o vereador Everaldo. E queria também pedir aos meus colegas vereadores que, ou de uma forma ou de outra, ou brincando ou não brincando, eu quero que pare com esse negócio, às vezes, de chegar aqui e dizer vou mandar o vereador Miranda pedir, porque eu sei que ele tem moral e vai ser feito. Se fosse assim, na próxima eu seria o vereador mais votado de São Felipe, porque eu peço e não é pouco. Então, não é bem assim a realidade que o vereador Miranda, tudo o que ele quer, ele consegue. Assim como o vereador fez a indicação ali, eu já tinha ligado uma semana antes, ainda liguei no Viva Voz, rapaz, está acontecendo isso aqui, vou fazer amanhã, vou fazer, vou fazer. Isso já se passaram duas semanas e está lá sem fazer. Então, porque também hoje, do mesmo jeito que o vereador Nadinho fala que roda aí seus dois, três mil por mês, hoje eu recebo mais de 300 ligações por dia de estrada, porque, ah, me disseram que tu tem moral, me disseram que tem moral. Ele diz, o que estoupou de moral, rapaz? Não, porque assim, a gente quer fazer, mas infelizmente a gente pede, mas não é atendido. Eu sei, mas o presidente é uma exceção. Só que assim, a gente fica meio chateado, porque a gente quer fazer, a gente não tem o poder de fazer, se dependesse dos vereadores aqui, não teria estrada ruim, porque a gente chega ali e pede, vou fazer. Aí não sei se é questão de ironia, não sei, mas às vezes está num lugar, faz uma estrada lá, já vai para o norte, já larga o sul lá, ao invés de concluir uma região, nunca conclui. Só que aí é complicado, porque a gente quer fazer, e às vezes o povo cobra, e aí vem na questão que, ah, o vereador só queria ganhar, depois que ganhou, não liga mais para ninguém. Ao contrário, a gente se vira, a gente faz o possível, mas infelizmente não é como a gente quer. Nós dependemos de um secretário, um superintendente, o que for, se for na pasta da saúde, da educação, o que for. Não é a gente que fez um pedido, ou às vezes a pessoa acha, ah, você dá uma ordem a fulano, fulano vai cumprir. Não, a gente faz um pedido, mas infelizmente não, às vezes é atendido, às vezes não. Se eu disser também a você, que aqui na estrada eu nunca consegui nada, vou estar mentindo. Mas também não é como as pessoas colocam, que eu consigo tudo. Não, não é assim. Já pedi aqui o Campo Eliso ali, já fiz requerimento, já fiz indicação, já fiz uma vez, já fiz duas, já fui no Campo Eliso, já filmei, já postei, o vereador Everaldo já foi, já filmou, já postou. Isso já tem o quê? Uns seis meses, não sei não. Já foi feito? E aí, cadê o meu poder, que eu tenho o poder de mandar fazer? Está lá até hoje. Um dia o superintendente Pedro Balas estava aqui, aproveitei o momento e pedi pessoalmente a ele aqui, vou fazer amanhã. Esse amanhã já tem cinco meses. Então eu não tenho esse poder. Vontade de fazer eu tenho, querer fazer, quero. Mas infelizmente, não é assim. Como todos os vereadores que já falaram, falaram da reunião que tivemos aqui antes da sessão, como tem uma empresa aí, Refins, que, se Deus permitir, vai administrar o hospital aí, vamos ter vários tipos de cirurgias, que aqui já é difícil, já manda para São Félix, para Nazaré. Então aqui vamos ter, com fé em Deus, pequenas cirurgias como hernia, catarata, mioma e outros. Então já vai ficar muito bom para o município. Quer falar? Aí fica muito bom para o município, porque às vezes, como a gente aqui é vereador, a gente, todos nós aqui, independente de quem seja, de uma forma ou de outra, também trabalha com saúde, porque, às vezes, milita viajando ou Vitória, pede a Miranda ou o vereador Nado ou quem for, a pessoa não vai ficar sem ir para o médico. Então todos aqui, de uma forma ou de outra, trabalham com saúde, ou diretamente ou indireto. Mas aí vai ser bom para o município. Espero aqui que todos voltem a favor, que vai ser um grande feito para o município. Ter aí um hospital administrado com uma empresa que vai ter recursos do Estado e outros assim, que vai ser muito bom para nós aqui, que hoje, para conseguir vaga de policlínica em Salvador, é muito difícil, que eu sei o que é isso também. Então, agradecer. E também dizer assim, questão de certos assuntos aqui, particular, de secretária de saúde, de diretora, isso aí o bom é que resolva entre elas, ver onde é que está o erro, tem um prefeito na gestão, vê, senta os três, conversa, porque também vim para aqui falar, ah, que a secretária é isso, a secretária é aquilo. Não, a secretária é uma pessoa excelente, graças a Deus não tem o que dizer, também não tem o que dizer de Silene, é uma pessoa que se eu chegar no hospital também, nunca vou dizer assim que me tratou mal, não, então são duas pessoas excelentes, e se está tendo um desentendimento, pedir ao prefeito, não é nem em lugar de falar, mas como foi citado nessa casa, pedir ao prefeito que marque uma reunião, vê onde está o erro, todo erro tem um conserto. Então, às vezes é ruim chegar aqui e falar uma coisa, falar outra, porque aí cabe fazer igual no celular agora, ir no privado e resolver a situação, que é melhor do que às vezes estar batendo, porque às vezes, em vez de chegar aqui e falar, em termos de ajudar, minha opinião, acho que é para o Juca mais ainda, porque aí passa a população a saber, passa as situações, ficam ambos as partes, um com mais raiva do outro, e hoje eu digo o seguinte, nessa vida a gente não leva nada, então, quanto mais a gente ser o que a gente é, fazer o bem para o próximo, independente se a pessoa te pisou ou não, eu como vereador, sei pessoas que eu, na campanha, eu fui na casa, e fiz assim, rapaz, arrumou um votinho aqui, um exemplo, só vota Emílio Moura, eu digo, tudo bem, boa pessoa, vote lá, mas assim, depois que a política passou, a dor de barriga apertou, procurou Miranda da Bica, e Miranda da Bica se viu, sem jogar na cara, sem nada, então assim, hoje a gente está vivo, amanhã a gente está morto, como todo mundo aqui já falou do Covid, quantos amigos nossos, de 20 anos, de 25, não foi velho não, independente, que a pessoa tem que viver até 100, 120 anos, questão de idade, mas quantos amigos nossos partiram de uma hora para a outra, um dia mesmo, eu estava com o Gerson ali, conversando na prefeitura, a gente batendo papo, brincando, que eu gostava muito dele mesmo, e amanhã ele sabe que não é da boca para fora, aí dias depois, Deus o levou, mas então assim, vamos viver a vida intensamente, vamos ser sempre melhor para o outro, independente de que votou e não votou, independente de política, de religião, o mundo está aí para ensinar, às vezes tem pessoas aí que tem um carro, não quer usar, porque vai gastar, aí passa um mês, o cara morre, o carro fica aí, com menos de um mês, a mulher vai estar com o outro lá, já passeando, e aí é complicado, então, senhor presidente, muito obrigado, e boa noite a todos. Continua franqueada a palavra, com a palavra o vereador Agnaldo Soares. Excelente senhor presidente, em nome do pessoal do Bom Gosto, saludo a todos com uma boa noite. Presidente, eu, o senhor sabe, eu venho nessa casa já tem uns cinco anos, e venho sempre buscando saber o que votar, tenho votado em praticamente todos os projetos, que venham a melhorar a qualidade de vida do nosso povo, não tenho divergência política, eu busco qualidade melhor de vida para o meu povo. Eu, quando o vereador Lauro estava nessa casa, nós batíamos de frente e botávamos as coisas tudo em risco. E hoje não deixamos de fazer. Eu tenho, lá na minha comunidade, eu tenho um campo de bola, do qual eu também faço parte desse futebol. e, pelo incrível que pareça, presidente, tem algumas pessoas levando para o lado pessoal a questão desse projeto. projeto polêmico. Esse projeto do esporte, cultura e lazer. Porque eu não estou votando contra o projeto. Eu pedi explicação ao projeto. Eu pedi explicação. Explicação que eu tive uma pessoa lá em casa, no sábado à tarde, conversando comigo, a respeito desse projeto, e onde diz que nós estamos contra o futebol. Eu não estou contra o futebol. Eu quero ver um futebol melhor. Eu quero ver um futebol de qualidade. O que eu sempre quis e quero saber, e não vou sair de jeito nenhum dessa casa, votando nesse projeto, sem saber, presidente, para onde isso existe do Fundeb, 95 mil reais para o esporte do nosso município. É isso que eu quero saber. Eu não estou querendo dizer que o projeto não presta, que o projeto não existe. E outra coisa, Jair, o que eu muito bem quero é que essas pessoas saibam que eu não estou votando no projeto porque você também é contra, porque o vereador João Vitor é contra e os outros colegas são contra, não. Eu estou votando porque eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu só quero uma explicação. Existe esse valor ou não existe para o futebol do nosso município, onde o Fundeb recebe anualmente ou mensalmente 95 mil e 800 reais por ano, ou por mês, ou por dia. É isso que eu quero que o nosso secretário de Educação venha a essa casa explicar. porque, pelo que eu sei e pelo que eu estou sabendo, se vier criar uma secretaria e dizendo que vai a Salvador, que vai a tal lugar buscar tantas coisas para esse projeto, na minha intuição, quando se diz que o Fundeb já tem o recurso para o município direcionado ao esporte, provavelmente, não vai ter recurso para essa secretaria como não tem para outras secretarias. Por exemplo, eu quero que as pessoas, principalmente aquele responsável por essa pasta, me diga a mim, TIP, quem foi o vereador que aprovou a TIP do nosso município, vocês estavam nessa casa? vocês acreditam que hoje tem lâmpada que as pessoas pagam, vêm cobrando num recibo de luz por mês, 12 reais por mês de um recibo de luz de menos de 200 reais e não tem uma lâmpada para trocar. Cadê a secretaria? onde fica a secretaria da TIP? TIP, taxa de iluminação pública do nosso município. Dizem, segundo eu estou sabendo, não vou dizer 100%, só quero saber dos responsáveis que eu vou estar convidando eles para vir a esta casa e explicar e que me tirem a limpo se é verdade ou não, que existe uma licitação que já, acho que a licitação já lascou para a compra de lâmpada. Se é verdade ou mentira, que venha, eu vou convidar o secretário, tesoureiro, sei lá, da pasta, o Ferreirinha, para que na próxima sessão eu quero a explicação dele a respeito dessa licitação. Se existem essas compras de lâmpada mensalmente, anualmente, ou que as lâmpadas estão vindo queimadas e que não está tendo lâmpada. Porque, infelizmente, eu tenho obrigação de cobrar aquilo que sou cobrado. Meu papel nesta casa é esse. Tenho dito a muitas pessoas que tenho cobrado aquilo que é de direito, que é de minha obrigação. Mas, na ponta, tem algumas pessoas que não aceitam porque eu cobro para a melhora de lá de baixo, de lá de trás. As pessoas que estão lá atrás, os sofredor. Eu cobro nessa intenção de melhora daquelas pessoas que não têm a qualidade de vida que deveria ter por parte de alguma secretaria. e continuo na minha tese. Não sou contra a secretaria de esporte. Eu só quero uma explicação do porquê de que não dá uma qualidade de um esporte melhor no município se é que tem essa verba. É isso que eu quero saber. Quero deixar bem claro aqui nessa situação. e tem o melhor para vocês que vieram do Bom Gosto à busca de uma ajuda para a quadrilha. Eu acho vergonhoso isso porque vocês deveriam estar em casa e o recurso dessa quadrilha chegar até no mínimo associação que vocês de onde vocês moram. Porque são recursos poucos para uma quadrilha. Eu tenho visto aí busca de cantores famosos que eu não sou contra. Mas a gente precisa primeiro alimentar a nossa terra. o Jefferson que Deus bote e tenha em um bom lugar ele sempre conversava comigo que de algumas coisas ele fazia polícia espontânea porque o recurso não dava. Eu tenho certeza que vocês também estão no mesmo caminho. Eu queria poder ajudar mas queria poder fazer mais e queria poder dizer a vocês que não precisaria você vir aqui e sim daquele projeto que nós tivemos a obrigação de aprovar nós tivéssemos o respeito e ele fosse botado em prática. Mas infelizmente está por isso aí. Eu tive aqui no mês passado na semana passada alguns dos responsáveis por essa festa que é uma das melhores festas do nosso recôncavo do interior que eu falo da zona rural vocês estão de parabéns me pediram ajuda e eu na hora foram o pessoal vinha a mim e me disseram que teria vontade que nós que tivesse lá no Bom Gosto o Forrozão do Galego e eu juntamente com meu amigo Gregório e Toninho e os demais colegas nós doamos para aquela festa o Forró do Galego se eu puder ajudar em mais algo eu vou estar presente para poder fazer aquilo que vocês têm vontade e meus parabéns e boa sorte na festa de vocês com a palavra a vereadora Ana Vitória boa noite novamente a magia da quadrilha junina quando pensa em São João lembra a quadrilha junina a raial todo enfeitado para essa festa que é divina a turma que já vim pronta a apresentação se monta a brincadeira genuína a dança típica nordestina que lá na Europa nasceu saiu dos salões da corte virou do povo plebeu comandos imutúteis com resquícios do francês pouco permaneceu aqui se estabeleceu do sertão fez seu reduto recebeu nova roupagem e é sucesso absoluto com personagens diversos com rimas e muitos versos e o casamento matuto tem um noivo sempre astuto quer correr para se livrar fugindo do casamento levando a força ao altar a cena fica intrigante pois sua noiva gestante a espera para se casar já pronto para celebrar o padre um tanto confuso o pai da noiva se sudo e o delegado abstuso o noivo não quer velório e assim se faz o casório e o caso encerra concluso uma dama em parafuso que é convidada da festa desmaia na multidão com sua mão sobre a testa perdeu para sempre o amado o noivo agora casado e chorar é o que lhe resta a celebração modesta sai para o baile iniciar cada grama e cavalheiro vai procurando seu par o marcador vem puxando e o povo vai se animando para começar a dançar tome sanfona a tocar zambumba na marcação e o triangueiro arretado dá-lhe com força na mão os vestidos bem rodados saias cheias de babados vão girando no salão eis que chega a lampião o homem corre e a mulher grita a festa que estava calma no mesmo instante se agita soldado com cangaceiro dois cabra macho e encrenqueiro e a multidão toda aflita só que Maria Bonita quer curtir a festa em paz lampião faz concessão o soldado também faz o juiz entra no meio a trégua é posta em sorteio com a moeda de um rapaz aquele acordo é capaz de durar um só momento mas todos voltam a dança festejando o casamento já vão se ajustando os pares marcador seus lugares a quadrilha em movimento dançar lhes faz um alento quem não ama um balancê marcador alavantú e depois anarriê olha a chuva te molhou não se aveste já passou já vem desfile e xangê se dou a mão pra você a grande roda vem vindo depois o túnel se forma com todo mundo aderindo olha a cobra é mentira e a rainha dança e gira com seu brilho reluzindo sob o céu noturno e lindo com as bênçãos do luar o buquê jogado às damas e a festa para terminar os noivos em despedida vão viver a nova vida que agora vai começar fogos explodem no ar e a bandeira de São João a quadrilha é aplaudida já vai deixando o salão em adeus o marcador vai dizendo seu louvor com a mão no coração a quadrilha é emoção mais que coreografia é humor suor trabalho brincadeira e sincronia é orgulho e devoção é cultura é tradição quadrilha é pura pura magia por Mari Bijo parabéns quadrilheiros são felipenses que pela nossa cidade vem lutando abrilhantando um pouco mais com muita luta não é fácil a gente viver cultura todos os dias não é fácil para vocês e não é fácil para ninguém no nosso Brasil infelizmente a gente vê um investimento muito pouco para a cultura isso não é São Felipe isso é questão infelizmente nacional em todos os lados e vocês vêm lutando para conseguir continuar dançando e brilhando de antemão vou anunciar que vocês vão abrir o nosso São João de São Felipe eu não sei de que dia começa 22 ou 23 vocês que sabem melhor que eu estou sabendo que vão abrilhantar o nosso espaço então sejam bem-vindos como ano passado vocês fizeram foi tão lindo ver uma emoção grande em poder ver ao cantor que não está mais com a gente de Jefferson que fez aquele repente lindo na abertura da quadrilha foi emocionante não tem aquele que viu e não se arrepiou não tem aquele que viu e não quis estar no meio da quadrilha de vocês porque vocês é emoção eu sei que o investimento é pouco eu sei que vocês não tem tudo como deveriam eu tenho essa noção eu acho que não sou eu como todos os meus colegas vereadores como todos os secretários como o próprio prefeito como todos que estão na nossa cidade vocês mereciam muito mais mereciam não ficar só aqui em São Felipe mostrando a quadrilha de vocês mas indo para todo o nosso estado quem sabe Brasília porque a nossa cultura nordestina é forte e vocês precisam fazer a nossa quadrilha crescer cada vez mais porque hoje a quadrilha é São Felipe representa a nossa cidade representa nosso nordeste também queria poder ajudar muito mais em investimento realmente mas não vou ser aqui ludibriar ninguém porque eu não tenho nem capacidade para poder fazer isso ludibriar dizendo que vou ajudar sendo que eu sei que uma roupa custa para mais de 15 mil eu não tenho eu não consigo ajudar em tudo isso infelizmente acaba sendo muito um pouco a gente consegue tentar resolver mas quando a gente traz em quantitativo maior é muito mais difícil então parabéns para vocês parabéns pela iniciativa da colega Mili de trazer vocês até aqui todos fardados é bonito de ver mostra que vocês são organizados toda vez que vocês convidam venham aqui ver o ensaio da gente que era no colégio do Bom Gosto algumas vezes foi no ginásio se a gente chega lá a gente vê a organização de vocês dá vontade de se doar um pouco mais toda vez eu nunca consegui ir lá no Bom Gosto mas eu sempre pergunto e aí como é que está pergunto o pessoal do colégio e eles sempre me falam da forma da organização como vocês se comportam e o comprometimento de gente indo tão distante para lá faça chuva faça sol e vocês estão lá quero também parabenizar a colega Mili por ter levantado o nome de Jefferson Borges que fez foi de grande importância para o nosso município enquanto aqui esteve mostrou a diferença mostrou sua alegria mostrou tudo o que pôde e mais um pouco e sem dúvidas faz muita falta não para mim mas assim para todos que conviveram com ele um pouco mais principalmente o pessoal da quadrilha que estava em constância com ele a dona Aninha que sente falta do seu filho que não tem como você conseguir levantar a cabeça o tempo inteiro e não lembrar do seu filho e não ficar aquela tristeza a saudade mas toda vez que eu lhe encontro eu falo o que importa é o que ele foi na nossa cidade é o que ele foi para cada pessoa que ele conseguiu chegar na vida com muita alegria levando muito amor carinho criatividade criatividade então é levantar a cabeça é sorrir saber que seu filho foi uma grande pessoa e deixa saudade pelas terras do nosso município mas a vossa excelência está afirmando que o pessoal vai se apresentar na praça é porque eu não entendi direito é? ah, entendi valeu enfim quero continuar deixando claro meu apoio a placa que o presidente irá fabricar aqui para entregar a família de suma importância pela importância que ele fez não irei me prolongar ainda mais por conta do horário meu muito obrigado e uma boa noite a palavra do vereador Everaldo excelentíssimo senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores e público que aqui nos nos acompanham boa noite a todos e todas quero iniciar minhas palavras assim parabenizando a vereadora Jamile pela pela moção de aplauso e aqui quero também me solidarizar a família de Jefferson tive a oportunidade de conhecer Jefferson e dizer da pessoa especial como aqui já foi dito mas principalmente para a senhora como eu sempre costumo dizer quando o esposo perde a esposa ele se torna viúvo quando a esposa perde o esposo ela se torna viúva mas quando uma mãe perde um filho é uma dor que não tem nome não se tem nome para essa dor mas aqui quero deixar a nossa solidariedade para a senhora e para toda a família quero iniciar minhas palavras parabenizando a toda o pessoal do Bom Gosto aqui presente o pessoal que faz parte da quadrilha e falar dizer que estamos felizes principalmente saber já que agora no início da sessão as palavras eram que as quadrilhas não iriam se apresentar e agora a gente já sabe que eu acho que vocês ainda não estavam sabendo tiveram de primeira mão a informação mas que bom então sinal que ao se apresentar também terão condições para poder fazer essa apresentação quero aqui falar sobre uma emenda que o deputado Jorge Sola disponibilizou para o município para custeio da atenção básica de saúde e essa e essa emenda chegou ao município em agosto do ano passado não é nós já estamos em junho em agosto do ano passado e fui informado ontem que foi feita uma primeira parte eu acho que ainda não todo do material para os agentes comunitários de saúde e edemias então peço a secretaria de saúde que mande aqui para essa para essa casa a prestação de conta dessa dessa desses 100 mil reais da emenda que foi disponibilizado já quase um ano depois que os materiais começaram a ser entregues mas peço que possam encaminhar para esta casa a prestação de conta da entrega de todos esses materiais para esses profissionais ressaltada a indicação que foi feita por mim pelo vereador Miranda lá ali para a Avenida CM estive ontem na segunda-feira pela tarde a pedido dos moradores daquela localidade como o vereador Miranda também foi o vereador Jair e deixar aqui mais uma vez esse pedido ao município que é um lugar tão perto algo tão simples e que tem causado transtorno aquelas pessoas pelas dificuldades que eles estão encontrando de sair de casa por conta da lama ali naquele local então peço aí ao município que possa ter um cuidado em relação a isso quero dizer a vereadora Ana Vitória que as dúvidas elas surgem a partir do de quando a gente busca conhecer ninguém tem dúvida de algo que não conhece e justamente as minhas dúvidas surgiram por olhar por estar acompanhando alguns cursos nas redes sociais por estar tirando dúvidas nas redes sociais assistindo vídeos falando a respeito da LDO procurei em outros municípios não foi por falta de informação que o meu voto está sendo contra a LDO pelo contrário é por saber a importância desse projeto e ver que se faz e li o projeto e fiquei com dúvidas deixei isso bem claro desde o início estou votando contra o projeto desde quando eu tive conhecimento do projeto por não ter a segurança no projeto é simplesmente isso os veradores que aqui já se encontram de outros mandatos já tem conhecimento já estão acostumados a votar por diversas vezes já tem já sabe de que se trata o projeto mas para mim não é a primeira vez que esse projeto está vindo para que seja votado por mim e eu quero estar votando no projeto com segurança dele por isso fiz o requerimento aqui nesta casa pedindo que o executivo encaminhasse alguém para que fosse tirado as dúvidas que eu não consegui tirar por meio das redes sociais e não consegui tirar por meio da leitura que fiz com o projeto fiz a leitura do projeto e por fazer essa leitura ainda fiquei com dúvidas e nas dúvidas prefiro ser prudente em ter um conhecimento maior do projeto tanto esse quanto outros projetos também dos quais busco sempre estar tirando as dúvidas para que eles sejam votados de forma consciente e em relação a isso já se estende a necessidade em relação para que seja incluído nas leis orçamentárias o PPA que vai ser encaminhado para esta casa daqui a alguns meses outros projetos que vai estar também se tratando de leis de orçamento do município então que estejam nesses projetos sejam de forma clara para que não tenha dúvida em nenhum dos vereadores para que não se tenha dúvida quando esses projetos tiver entrar em votação para que a gente tenha clareza de como que esses projetos serão votados de que eles se tratam de que forma a gente vai estar tratando as leis o orçamento do município para que seja incluído e eu vi lá na LDO orçamento para a cultura tem lá na LDO e eu não sei porque que todas as vezes que se tem um campeonato aqui no nosso município que se tem uma apresentação do boxe da capoeira e as pessoas nos procuram e dizem que não encontrou na sua grande maioria não vou generalizar não vou ser injusto nem hipócrita mas numa grande maioria as pessoas vêm nos procurar e diz que as vezes não encontrou nenhum tipo de apoio por parte do executivo então se faz necessário se fazer uma emenda para que seja destinado por meio da LDO uma emenda para que seja destinado uma emenda maior para os recursos da cultura então só uma pessoa que tenha conhecimento do projeto que possa indicar isso para que sejam feitas as emendas ao projeto que pode ser feita emenda por meio desta casa gerando despesa sim tenho conhecimento de que essa casa pode legislar gerando despesa na emenda de alguns projetos então para que se tenha para que a gente tenha de fato saiba de que fomos destinar os recursos para a quadrilha da Junina e tantos outros grupos de cultura do nosso município que nós achamos bonito mas não basta só ter a beleza porque para que os projetos aconteçam precisam recursos é preciso recursos e não é simplesmente vindo a esta casa num momento da apresentação que vai conseguir resolver o problema de todos esses grupos é preciso de fato que o município se tenha um cuidado foi com base nisso que foi feita as reivindicações em relação ao projeto de uma criação de uma nova secretaria aqui a gente ouve semanalmente que a secretaria de agricultura não tem recursos não se faz porque não se tem recursos ora então só a criação de uma secretaria não é o suficiente para que se resolva o problema então se nós já temos uma secretaria que semanalmente aqui se houve reivindicações de que não tem recursos e aí se tem um outro argumento um contra-argumento de que é preciso criar uma nova secretaria para que se tenha recursos mas isso não veio ninguém do executivo aqui nos explicar também de onde que iria ser gerido este recurso e como que esse recurso estaria sendo aplicado na criação de uma nova secretaria e deixamos aqui claro de que não é contra ao esporte a cultura ou ao que quer que seja mas que seja claro de que forma que isso vai ser gerido de que forma o município vai estar destinando a verba para que esta secretaria tenha condições o suficiente de desenvolver as suas atividades de incentivo ao esporte e à cultura é isso que nós queremos que o município venha esclarecer então fica aqui claro a nossa o nosso pedido e o nosso apelo para que o executivo possa estar encaminhando para esta casa as orientações necessárias no mais muito obrigado e boa noite a todos vai como é que é eu aí não entro em nada eu não sei de nada eu quero aqui parabenizar a cada vereador que fizeram seus discursos suas colocações quero aqui até ainda pouco eu falei aqui está se falando tanto da quadrilha aqui da quadrilha da quadrilha da quadrilha mas até agora não entendi qual foi o verdadeiro motivo então o pessoal está aqui só pelo dia do quadrilha de ontem é isso Ian dinheiro ser homenageado pelo dia do quadrilha Ian pediu a palavra que ia se manifestar até para falar que a quadrilha estava sendo encerrada por falta de recurso é isso Ian por falta de roupa de sapato de investimento eu falei hoje não calma vamos tentar ainda resgatar e não fez um ofício senão não vai ter tempo para não acabar porque hoje ele veio determinado a declarar que a quadrilha estava finalizada mas eles vieram mais para prestar homenagem homenagem a Jefferson porque para mim eles estavam aqui justamente por isso que você estava falando que você acabou de falar por falta de recurso mas não mas eles vieram para poder receber a homenagem isso foi isso já tem notícia se vai se apresentar vai ter que ter vai ter que ter roupa vai ter que ter tudo ai Deus quero então ou então com a roupa do ano passado parabenizar pelo dia de ontem parabenizar pelo dia de ontem dia dos quadrilheiros enfim torcer que que não se acabe de fato que a prefeitura possa sim de alguma maneira dar suporte necessário para que se venha fazer suas apresentações não só aqui em outra cidade também que a gente vê né outros de município já vieram aqui também se apresentar enfim rapidinho eu sei que o tempo já está extrapolado demais mas é justamente pelo tempo senhor presidente que eu queria pedir a licença e antes que encerrasse de chamar a dona Aninha aqui para receber a lembrança que eu trouxe para a Jefferson dona Aninha que representa tantas outras mães sofridas por esse vírus maldito que levou tantos filhos tanta família e assim encerramos a nossa sessão amém obrigado em nome de Deus declaro encerrada a sessão e aí e aí e aí